Música Música Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligo Aqui saudade da gente No quarto Tudo tem fogo Saudade da quica Da malvada, da sentada Da malvada, gostosinha demais Saudade Da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de marreto No efeito você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Saudade perigosa Da geme que é bom demais Mas Gosto quando você senta Com essa cara de marreto No efeito você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Saudade perigosa Da geme que é bom demais Mas rolou A paixão dos paredões Rafa e Oliver O Serra vem ao poder Assim Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Eu não combino com a estantinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, vapo Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, 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 tadinho Eu não combino com a estantinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, vapo, vapo Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, 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 tadinho Chama na pressão Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, tô querendo quem me quer Eu não combino com a estantinha Eu gosto é da safada, 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 safadezinha Comigo é só lapada, vapo, vapo Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, vapo, tadinho Eu não combino com a estantinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Comigo é só lapada, vapo, vapo, tadinho Isso é Rafinha Oliver, usa o descaradinho Chama Rafinha Oliver no comando, solta que é sucesso Fui pro show, fui pra dançar Querendo arrochar com a galera que balança A menina tá maravilhosa Fiquei sabendo que gosta de galopar Galopar, galopar, não faz assim não Não sou no santo, tô querendo te pegar Te pega mamãe Não faz assim mamãe Eu sou descaradinho Não faz assim mamãe Eu faço no colinho Não faz assim mamãe Galopar gostosinho Não faz assim mamãe Eu sou descaradinho Esse é boa pro parecão Chama bebê Fiquei pro show, fui pra dançar Querendo arrochar A galera que balança Que a menina tá maravilhosa Eu fiquei sabendo que gosta de galopar Galopar, galopar Galopar, não faz assim não Não sou no santo, tô querendo te pegar Te pega Chama na abração Que eu sou descaradinho Não faz assim mamãe Eu faço no colinho Não faz assim mamãe Galopar gostosinho Não faz assim mamãe Eu faço no colinho Não faz assim mamãe Eu faço no colinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não esquece da minha cama Queria a sétima bolacha do pacote Só que daquela de sal que fica de feiti no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Estoura, vou te dizer, meu bem Ou ela fica diferente, que ela tá diferente Não vá, não vá, não vá, não ela é mais quente Que ela fica diferente, que ela tá diferente No Vapo Vapo No Vapo Vapo No Vapo 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 No Vapo 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 No Vapo 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 No Vapo 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 No Vapo 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 Pra brincar Pra usar Estoura! Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor Eu só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor Eu só sossegou Quando me viu sofrer Eu só sossegou Eu já tava bem Você é Rafinha letra Pois vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada stories da minha volta por cima Só pra tu me ver bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar Pois vai saber notícia a mim em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai assistir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não, não vou te bloquear Tu vai chorar, tu vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar Seu coração Romantizou o que a gente fez do colchão Mas ter orgulho forte não tá deixando a gente açougue, não Falar é fácil que não viciou em mim Mas o quarto me diz que eu te levo ao céu Só basta dar uma ligadinha E a abelha vem correndo atrás do mel Por costa da safadez do meu quartinho escuro Balançando a cama, só do vucu-vucu É cataclicada forte, quem deixar o pó é maluco Só do vucu-vucu, vucu-vucu Por costa da safadez do meu quartinho escuro Balançando a cama, só do vucu-vucu É cataclicada forte, quem deixar o pó é maluco Só do vucu-vucu, vucu-vucu Só do vucu-vucu, vucu-vucu Só do vucu-vucu Só do vucu-vucu Seu coração Romantizou o que a gente fez do colchão Mas ter orgulho forte não tá deixando a gente açougue, não Falar é fácil que não viciou em mim Mas no quarto me diz que eu te levo ao céu Só basta dar uma ligadinha E a abelha vem correndo atrás do mel Tu gosta da safadez do meu quartinho escuro Balançando a cama, só do vucu-vucu É cataclicada forte, quem deixar o pó é maluco Só do vucu-vucu, vucu-vucu Tu gosta da safadez do meu quartinho escuro Balançando a cama, só do vucu-vucu É cataclicada forte, quem deixar o pó é maluco Só do vucu-vucu, vucu-vucu Larguei a tua só pra tu vir provar do mel Então toma, hoje eu te lamo até o céu Então toma, hoje eu te lamo até o céu Então toma, hoje eu te lamo até o céu Estoura o descaradinho, chama na pressão Estoura o descaradinho Estoura o descaradinho Chama como a rádio banditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era preenada, só se envolve uma vez E aconteceu que ela tá querendo reflete Não tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda brigou Ela chandou na bota, bota, bota Botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha Chama! Botou de ladinho, botei a trás e na frente Que botada louca, que batada Ela chandou na bota, bota, botadinha Saliente Chorou na porta, porta, botadinha Saliente Botou de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que batada diferente Chama na pressão Chegou na minha cama com uma rádio banditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez Que aconteceu que ela tá querendo o reclê Não entendendo nada A malvadona feitou, ainda ficou Ela chorou na porta, porta, botadinha Saliente Chorou na porta, porta, botadinha Saliente Botou de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chorou na porta, porta, botadinha Saliente Chorou na porta, porta, botadinha Saliente Botou de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Rafa e Oliver Rafa e Oliver Chorou na porta, botei atrás e na frente Estrependimento E